No Tag de volta e galera vamos para mais um vídeo, temos algumas informações no vídeo de hoje Vamos falar sobre a nova joia que o Grêmio contratou Aí um jovem de 18 anos da base do Fluminense Que os cariocas, os torcedores do Fluminense não estão felizes com a saída desse jogador Que era uma joia lá do time deles Vamos falar do volante que o Grêmio está de olho, está sondando aí E que não é só o Grêmio, também tem Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro de olho nesse jogador Que é um jogador novo, um volante novo, que é muito bom E o Grêmio é o favorito a estar contratando este jogador Então vamos ficar de olho E vamos falar também do resultado do exame de Jean Pierre O que aconteceu, por que ele vai ficar de fora do jogo agora contra o Vasco Então tudo isso a gente vai falar nesse vídeo Mas antes galera, eu quero lembrar vocês que o vídeo aqui é patrocinado pela Futebolteamgame.com É um jogo de futebol onde vocês controlam o time de vocês Não precisa baixar nada Roda no celular, roda no PC É só acessar o site Eu vou mostrar aqui para vocês o meu time Vocês conseguem criar jogador, criar time Só que neste caso eu quero que vocês procurem pelo meu time Cara, cria teu jogador aqui Treina ele Está tendo promoção agora também, não promoção, mas é por conta do aniversário deles Vocês conseguem agora fazer um treinamento da hora aqui Gastando uma energia apenas Então vão lá e no... vão ali não no tag, né Vão lá no nome do jogador de vocês Quando vocês criarem vão em motor de busca E aí vocês vão estar procurando Peraí, motor de busca Para vocês estarem procurando por no tag E aí peçam para participar do meu time Claro, eu quero jogadores mais fortes Então evoluam bastante seus jogadores Vamos montar um time massa aqui Quero montar um time só com inscritos Para a gente jogar um campeonato da hora Que vai ter aqui em breve Então vamos que vamos Entrando pelo link que está na descrição E no comentário Vocês ganham 200 de energia ainda Para vocês conseguirem upar seus jogadores Beleza? Então vamos que vamos Vamos falar sobre as notícias de hoje Começando aí pelo volante então Que o Grêmio está tentando contratar Aí está sondando Então é o Zé Ricardo Jogador do América Mineiro De 24 anos Um jogador muito bom De boa qualidade E ele é um jogador Que está sendo procurado Para o Atlético Mineiro Palmeiras E também o Flamengo E ainda não foi dada Uma cartada certeira, né Ainda não foi procurado ainda O América Mineiro para isso Mas o Grêmio já está de olho Já está sondando o jogador E está muito interessado Em estar trazendo aí O jogador Zé Ricardo Durante uma entrevista A rádio Grenal de Porto Alegre No último dia 19 O técnico Lisca Revelou que o trio Demonstrou interesse no volante Contudo O diretor de futebol do América O Paulo Brex Confirmou que apenas O Palmeiras sondou o jogador Então o único clube Que falou Com o América Mineiro Foi o Palmeiras Porém o treinador Lisca Já falou que Esses outros times Atlético Mineiro Flamengo E o Grêmio Também estão de olho Então é um jogador Que pode estar pintando Em algum desses times Só que o Grêmio Segue como um favorito Porque a gente sabe Do potencial Que o Grêmio Tem O potencial De força Que o Grêmio Está nas competições Claro que vai ser Para o ano que vem Mas de qualquer forma É um time que vai Balançar bastante Para o Zé Ricardo Estar indo Então vamos ficar atentos E outra notícia Também galera É sobre O jogador que o Grêmio Acertou hoje 18 anos Joia Joia Do Fluminense O jogador Kaká O jovem de 18 anos Deve ser Integrado agora Ao time sub-20 Do Grêmio O jogador foi acertado Por 3 temporadas Com o Grêmio Ele é considerado Uma grande promessa Da base do clube carioca E os cariocas estão Cara Bolados Porque que o Grêmio Porque que o Fluminense Liberou aí O Kaká Para o time Do Grêmio Beleza O atleta então Assinou por 3 temporadas O Fluminense Deve ficar com 45% dos direitos E os outros 55% São do Grêmio Ele já tem passagens Pela seleção brasileira Da base E ele também Se destaca muito Pela velocidade E também Muito bom drible Inclusive ele bate Até falta Galera Você deve ter Eu vou mostrar Um lancezinho aqui Para vocês Se vocês já viram Esse gol dele Então o Kaká É um jogador De extrema importância De ter no elenco E daqui a pouco O Grêmio vai começar Até a utilizar ele Aí o Kaká Ele é atacante Ele joga de ponta direita Ele tem o pé direito Então ele é um jogador Que jogaria Digamos No lugar do Alisson Por exemplo E acredito Que ele também Conseguiria jogar No lugar do PP Por exemplo Então é um jogador Que mais uma joia Que o Grêmio Já vai estar Daqui a pouco Lançando no profissional E o Grêmio Mandou bem demais De conseguir essa contratação Então Cara Parabéns ao Grêmio E vamos que vamos Que esse Kaká E acho que vai dar Bons furtos Aqui no Tricolor E a notícia também Galera Sobre O O Jean-Pierre É que O Problema que ele teve Não foi nada grave Então Não precisamos Ficar Preocupados Ele não vai jogar Contra o Vasco Mas é para ser Poupado Para evitar Que ele se lesione De fato Teve uma Um Um Desgaste Ali Então Foi resolvido Pelo Departamento Médico E pelo Renato Pela Comissão Técnica Dar esse Poupar O jogador E o Pinares Ele está cotado Para estrear Como titular Do Grêmio Contra o Vasco Beleza Galera As informações Hoje foram essas Espero que vocês deixem O like No vídeo Se inscrevam no canal Ah E tem uma informação Também Sobre a minha pessoa Eu já tinha falado Nas redes Eu tinha feito o exame Do viruzinho aquele E cara Está tudo certo comigo Graças a Deus Não tem nada Não tenho nenhum vírus Nem nada Então Estamos de boa Vamos seguir o baile Eu só me senti um pouco Indisposto Essa semana Mas vamos que vamos Vamos com tudo E é nóis Fechou? Um forte abraço Curizada Até o próximo vídeo Falou e fui! Falou e fui!